E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentário aqui do Resident Evil 4, bora aí continuar, agora é a parte número 11, então let's go, vamos que vamos aí continuar esse jogo épico. Agora é a parte do... Oxe, por que que tá baixo? Ah tá, agora é a parte do Verdugo né mano, o Verdugo aqui cara, sem novidades né galera, sem novidades, vamos meter o RPG nele, não que eu tô afim de ficar gastando munição nele, apesar que a batalha contra o Verdugo é interessante, mas... Aquilo né velho, o vizinho da Striker aqui que todo mundo já conhece, caramba eu tô na... tô no bico do corvo aqui mano, deixa eu usar essa plantinha aqui... Pessoal que tá assistindo aí, por favor, não esqueçam de clicar no like e comentar no vídeo pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Beleza? Isso é importantíssimo aí, pro desempenho do mesmo... Tô meio destreinado pra fazer o... Bugzinho da Striker... Olha o Leo com o RPG nas costas, muito louco correndo mano, rapidão... A pena que a... a movimentação ali... O... a movimentação ó... o comando né, anula... o... o... bug da Striker né velho... A gente tem que ligar aqui a força né... Cara, isso é muito mitológico né mano... Quatro minutos... Quatro minutos... O que é isso? A gente aqui... E se eu ficar esses quatro minutos aqui parado, será que passa? A gente tem que ligar aqui... Tem que ligar ainda, não tem jeito... Tem que ligar ainda, não tem jeito... Eita... Caraca, moleque... Nossa, ele correndo com o RPG é muito louco mano... Cê é louco, cê não pega não... Na boca cê não pega não... Ó... Fui... Pelo tempo não... Por quê o bagulho é louco e pra eu ser excelente... Deixa eu ver aqui... 150 Gs Caramba Nossa Deixa eu ver aqui Combinar Muitos falam Os RPGs é muito apelão Mas tá num jogo é pra usar, meu querido Simples Principalmente aqui que você vai gastar um monte De munição, né, mano Aqui só tem munição de TMP Verdugo não apareceu nem na Thumbnail Apareceu sim Verdugo vai aparecer na Thumbnail De lei, né The American Pig Salazar had his chance Krauser, go get the girl Oh, and Dispose of this wine While you're at it Consider it done Considere feito Bom, essa parte aqui Se não fosse os bugs Seria bem difícil, mano Principalmente a parte dos dois gigantes Lá na frente Mas, porém, com tudo Dava entretanto Não Não sei nem pra que Que eu pego os documentos, né, mano Se a gente não lê Mas é bom pegar Porque alguém pode querer ver Né Que tá assistindo a série Que tá assistindo a série O que você está achando? O que você está achando? O que você está achando? Come back Anytime Como fica rápido da A? Uma faca Mas isso aqui não tem jeito Ele sempre Acaba acontecendo isso Bom, essa parte aqui É uma parte boa Pra usar o bug da Striker Que não tem nenhuma porta Então Não acaba anulando, né Não sei se você der um suplex Motherfucker Ou um chute, né Aí anula Acaba anulando Acaba anulando Filho, não tem pra onde ir não Você vai ter que explodir Vai ter que esperar E o bagulho explodir Tá ligado? Aí anulando Eu clico aqui Cuidado de cima com uma piruá aqui, velho. Cara, tô bem se com essa... É, aqui já deu uma anulada no Bregnice, né, mano? Só um tiro... Por isso que ele pega fogo, já era. Vamos lá, Who وس bom pelo peraço! O meu Deus. O meu Deus. Só um tiro de cabeça, vamos lá! Aqui é o meu Deus. Ah, esse vai estiver, vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Algumas armas, quando você tá com o bug da strike ativada, elas bugam. Olha a arma. Olha essa daqui como fica, com o bagulhozinho levantado. Até a bugarda, ela é estilosa. Aqui é a mesma coisa, né? A gente vai fazer o bug da strike, vamos pular os dois gigantes. Ah, tem que voltar. Ah, tem que voltar, mano. Esqueci, mano. Fazer duas vezes. Porque enquanto o bagulho tá voltando, eu tô indo. Ah, agora vai. Ah, agora vai. Foda, né? Tá, deixa eu ver. Eita. Olha. Isso aqui? Isso aqui é barulho do vento, mano. Mano, essa parte aqui... É uma parte que... Dá pra passar a milhão. Só que os noobestradores, cara, são chatos esses que voam, né? São bem chatinhos, mano. Ai, que bosta, velho. Eita o perigo. Aí que mora o perigo. Olha que merda, cara. Não tem espaço, velho. Ai, que ordem, cara. Eu odeio essa parte, mano. Mano, vou passar daqui rapidão, porque... Tô afim de correr risco, não. Tô afim de correr risco. Tô afim de correr risco. Mano, você fica viciado na velocidade, velho. Vou pegar essa planta. Aqui é o seguinte. Você vai... Ativa aqui. Ai, que merda, cara. Ai, que ódio que dá isso aqui, velho. Mano, que raiva que dá, velho. Mano, tô cheio de munição de... De... Shotgun. Não preciso nem ficar guardando um monte assim. Caralho, foi rápido, velho. Saiu do outro lado, mano. Minha filha da mãe, né? Me deu uma coice ali. Mas por uma. Agora a gente pode usar a Strike, porque ela espalha, né? Malé, malé. Vai lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caramba, ele já tem mais uma, tem bastante aqui Vai, caralho, eu tô apertando chute Preula É, até que eles tem um Tem um HP bem alto, viu Aí aparece a luzinha Mano, tô fazendo um bagulho que normalmente eu não faço Limpando Tudo Tudo Aqui eu deixei a plantinha aqui Aqui eu já uso Tchau Tchau Engraçado. Com o bug da Striker, a gente nem precisa puxar a travinha. Tá vendo? Ó. Muito louco, mano. Muito louco, né, velho? Como pode isso, mano? Como pode o jogo ter... Até os bugs ser perfeitos, velho? Ai, meu Deus do céu. É engraçado, velho. Tchau. 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 Depois eu preciso dar uma olhadinha nos... Nos troféuzinhos. Troféu conquista. Nesse jogo. Tchau. 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 Capacidade nenhuma. Vale muito a pena de ficar upando, velho, porque... Mano, um rifle não tem jeito, é um... É uma arma que a gente tem que upar sempre, velho. Deixa eu ver quantos tiros eu tenho, velho. Sete. Vale a pena upar a capacidade. Porque a gente vai ganhar uns tirinhos ali. Dez tiros. Salto. Tchau. 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 Maravilha galera, mais um videozinho gravado Espero que vocês tenham gostado Por favor, não esqueçam de clicar no like Comentar no vídeo, para ajudar a divulgar o vídeo E o canal, beleza? Quem está chegando, se inscreva, ative as notificações Deixa marcado aí, receber todas as notificações Que é importante aí, para vocês não perderem Nenhuma novidade Do canal, nenhum video novo Ok? Um grande abraço Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Falou!